Olá, boa tarde. Boa tarde. Quando sortia, dizia que farei as caras mais agradables, mais alegres. Vale, agora. Bom, vou apresentar cada canção e, se não me equivocaria, digo que cada canção é maca. Por tanto, digo que agora cantarei uma canção muito maca e já está. Boa tarde. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A sofrão que a lenda, a pureza e o amor não me amas e não me amas. A sofrão que a lenda, a pureza e o amor não me amas e não me amas. A sofrão que a lenda, a pureza e o amor não me amas e não me amas. A sofrão que a lenda, a pureza e o amor não me amas e não me amas. A sofrão que a lenda, a pureza e o amor não me amas e não me amas. A sofrão que a lenda, a pureza e não me amas. A sofrão que a lenda, a pureza e não me amas. A sofrão que a lenda, a pura e o amor não me amas e não me amas. A sofrão que a lenda, a pura e o amor não me amas. A sofrão que a lenda, a pura e o amor não me amas. A sofrão que a lenda, a pura e o amor não me amas. A sofrão que a lenda, a pura e o amor não me amas. Que a lenda, a pura e o amor só que felizmente. Amor que o amor não me amas. Um tarde estou dormindo Tornas dormindo Fa-me cantar Aqui sim, os italianos tindem inveja, nós? Nosaltres? Sí? Sí que tindríem molta inveja, eh? Perquè cantem en tallà. Ara anem a Menorca o Mallorca? Menorca. A Menorca. Anem a Menorca i farem Surt a sa finestra. Una cançó molt, molt amorosa. A Menorca i farem Surt a sa finestra. A Menorca i farem Surt a sa finestra. Sos paraules amoronses que em diria. Jo a tu, tot el meu cop, et donaria. Si volguessis escoltar una cançó neta. Si volguessis escoltar una cançó neta. Sos paraules amoronses que em diria. Jo a tu, tot el meu cop, et donaria. Si volguessis escoltar una cançó neta. Si volguessis escoltar una cançó neta. Si volguessis escoltar una cançó neta. nova, 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 nova que ja acabem de fer. A veure, suposo que ens sortirà bé. Com ja he avisat al principi, dic que és una cançó molt maca. Però el nom no me'n recordo. No. He he he. No. No. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL